Juliana. Juliana. Esse é o? Wilson. Wilson. Este é o? Tadeu. Tadeu. Leandro. Leandro. Toninho da Cruz. Toninho da Cruz. Sapa. 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 Mulher do Sapo. Tijama. Tijama. Dimensão 5, senhores telespectadores, é este conjunto harmonioso, lindo, maravilhoso. Um baile, um show do Dimensão 5 é algo extraordinário. Você para e fica e se emociona. As vezes o Dimensão 5 começa a tocar umas músicas, eu estou falando porque eu já assisti, já fui, participei. Você vai ver um baile com o Dimensão 5, é tão lindo eles cantando, é tão bonito o show deles, luzes, fumaça, é tão bem estruturado que você acaba nem dançando, fica olhando aquela beleza e fica aplaudindo. Parabéns a vocês, viu? Parabéns. Vou mostrar aqui o CD que tem essa gravação linda. Como é o nome dessa gravação? Esperança e Paz. Sabe quem é o compositor? Sim, lógico. O compositor. Estão aqui os compositores da... Por quê? Toninho da Cruz. É uma letra muito linda, uma música. Dijama Wolf. Ao amigo Raul Gil, um abraço. Leandro. Parabéns, hein? Linda a música, hein? Muito bom. Bom. Um momentinho. O Dimensão 5, vocês estão vendo o telefone aí na telinha de vocês, quem quiser fazer baile, show, é só ligar. E a gente queria mandar hoje um abraço para o pessoal de Boituba, onde nós estaremos daqui a pouco. Daqui a pouco em Boituba? Boituba é o lugar do abacaxi, né? É mesmo? Abacaxi de Boituba, é! 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 Porque mais um pouco o Dimensão! O que mais um pouco o Dimensão?